Oi, beleza Mas quando você passa eu me derreto e me esqueço de seus pais Acham que eu sou um vagabundo e só penso em beber, em tocar e fugir Do que eles acham que seria o certo pra você poder seguir E eu não ligo já, me avisaram que um dia eu me dou mal Mas não lago rock e esse produto pra fazer tudo igual Falo com seu pai e até convenço a sua mãe e sua filhinha Vai se casar Aí a gente pega a minha foto e foge pra outro lugar Pra onde a gente for, será do jeito que a gente quiser Eu troco a minha foto, uma guitarra e ninguém vai pegar no meu pé E a minha condição pra um dia a gente poder se casar Vai ser no meio do salão e o padre rock que vai celebrar E eu não ligo já, me avisaram que um dia eu me dou mal Mas não ligo já, me avisaram que um dia eu me dou mal Mas não lago rock e esse produto pra fazer tudo igual Mas não ligo já, me avisaram que um dia eu me dou mal Mas não ligo já, me avisaram que um dia eu me dou mal Eu troco a minha foto, uma guitarra e ninguém vai pegar no meu pé E a minha condição pra um dia a gente poder se casar Vai ser no meio do salão e o padre rock que vai celebrar Vai ser no meio do salão e o padre rock que vai celebrar Obrigado, galera